A casa é sua, ter saúde, o futuro em TVC. Olá, bom dia. Você já parou para pensar o quanto que o nosso sorriso é importante para nos dar autoestima, segurança, devolver a nossa felicidade através do sorriso e até mesmo da mastigação, mas muitas pessoas sofrem com isso. A boa notícia é que a odontologia tem avançado e muito para dar isso de volta para essas pessoas que sofrem com a baixa autoestima por conta de problemas ligados à dentição. Sobre esse assunto é que no Ter Saúde de hoje a gente recebe a cirurgiã dentista Célia Tosta, que é a nossa convidada do dia. Bom dia, doutora. Seja muito bem-vinda. Prazer falar com você. O prazer é todo nosso. Doutora, eu já começo perguntando, né? Eu falei sobre a questão da autoestima ligada ao sorriso, que isso tem tudo a ver com a reabilitação oral. Explica pra gente o que é de fato a reabilitação oral. Bom dia mais uma vez. Bom dia. Obrigada pelo convite, viu? A reabilitação oral é uma área da odontologia que trata de todos os problemas relacionados à perda dentária e as consequências dessa perda na saúde bucal do paciente. Então, como o próprio nome diz, reabilitar, é reaver algo que foi perdido. Então, sempre que o paciente tem a perda de um ou mais dentes, existe um comprometimento de toda a saúde bucal. Então, a reabilitação oral é a área da odontologia que vai tratar essa questão das perdas dentárias e as suas consequências no sistema bucal. E daí, então, esse é o principal objetivo dela? Sim, o objetivo é, a partir do momento que você identifica e tem que tratar as consequências, o principal objetivo seria devolver a estética e a função mastigatória para esse paciente. E, logicamente, que a partir do momento que você devolve isso, você está devolvendo a autoestima, a autoconfiança, além também de toda uma saúde do organismo como um todo. Porque nós não tratamos, quando nós falamos em reabilitação oral, nós cirurgiões dentistas, nós não tratamos apenas dentes, nós tratamos o sistema bucal. E esse sistema, ele está relacionado a todo o organismo. Então, quando você faz um tratamento de reabilitação oral, você está reequilibrando todo o sistema bucal e do organismo do paciente como um todo. E, como consequência, melhorando toda a autoestima, que vai ter um reflexo na vida social dele, numa vida profissional e pessoal também. Certo. E como que é feito esse trabalho de reabilitação oral? A reabilitação, ela é assim, ela é uma especialidade, uma área da odontologia. Só que é uma área que ela, o principal foco dela, a necessidade, é que o profissional, ele tenha uma visão multidisciplinar. Na maioria das vezes, quando se fala em reabilitação oral, nós pensamos, sim, em casos um pouco mais complexos, que houve perdas, pode haver a perda de um único dente, mas também, principalmente, perdas de vários dentes. E que estão associados, para se realizar esse planejamento, está associado a outras áreas da odontologia. E não apenas, por exemplo, a prótese, devolução só da estética, não é isso. Muitas vezes, para você fazer um planejamento da reabilitação oral, nós temos que olhar esse paciente e avaliar todas as áreas que vão atuar dentro daquele planejamento. Muitas vezes, nós precisamos, antes de colocar uma prótese, é preciso fazer um tratamento de endodontia, que seria canal de periodontia, tratar a gengiva desse paciente, implantodontia, colocação de implantes, né? E aí, sim, começar a desenvolver, passo a passo, a sequência desse tratamento, de forma personalizada para aquele paciente, para que o objetivo final seja alcançado. Então, é muito difícil falar em reabilitação oral pensando como uma única especialidade. Tanto, por exemplo, na minha clínica, eu não tenho, assim, todos os especialistas, não tenho vários especialistas, mas eu tenho uma equipe já de parceiros, para que quando há uma área que eu não faço, por exemplo, eu encaminho endodontia, ortodontia, colegas que a gente conhece o trabalho, conseguem conversar, né? Para que o objetivo final do paciente seja atingido, tá? Então, é dessa forma que tem que ser feita a reabilitação oral. Por um profissional normalmente especializado na área, tá? E que faça, primeiramente, um planejamento para esse paciente. É como se fosse a construção de uma casa ou a reconstrução de uma casa, entende? Que vai precisar de vários profissionais. Que vai precisar de vários profissionais, um planejamento adequado. Então, você faz aquele planejamento e aí, etapa por etapa. Eu tenho pacientes que já estão comigo, às vezes, quatro anos. Antes de começar a fazer a prótese, eu indiquei para a ortodontia, ele ficou dois anos na ortodontia. Aí, ele foi para a endodontia. De repente, agora que ele vai finalizar comigo, entendeu? Então, existe essa identificação de realmente, de reconstruir, de reabilitar, de olhar o paciente como um todo, né? E fazer um planejamento e seguir passo a passo esse planejamento para atingir o objetivo e as necessidades específicas daquele paciente. E já prevendo também, com o objetivo, de que esse tratamento tenha previsibilidade e longevidade. Não é... A gente entende... Então, assim, o planejamento, ele tem que ser muito bem adequado àquela necessidade que a gente vê na boca do paciente. E que perdure. E que perdure, exatamente, com qualidade e com previsibilidade. A gente sabe o que está fazendo, sabe o que quer. E para isso, passo a passo, explica, orienta o paciente e vamos seguindo passo a passo esse tratamento. Você falou desse caso aí que dura aproximadamente quatro anos. Geralmente, são casos longos, demorados, mesmo? Não, não. Esse específico que eu comentei como exemplo foi só porque, por exemplo, envolveu a ortodontia. A ortodontia, ela é um tratamento que exige um pouquinho mais de tempo, né? Às vezes um ano, dois anos. Mas não necessariamente que precise ser um tratamento tão longo, tá? Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Tem tratamento que você pode terminar em seis meses, tratamento, às vezes, um ano. Tem tratamento que você não envolver muitas outras especialidades. Você pode terminar em dois meses, três meses, tá? É muito... Isso é muito individualizado de caso a caso. E na prática, doutora, as diferenciações técnicas, né? Agora falando um pouquinho mais desse lado mais técnico. Qual que é a diferença entre prótese e implante? Quando saber qual que é o melhor em cada situação? Na realidade, é assim. O que a gente pode diferenciar, sim. A implantodontia, dentro da odontologia, ela é uma especialidade, a prótese é outra. Mas, se eu entendi a sua pergunta, a diferenciação, assim, que a gente... Porque a implantodontia, ela também tem a prótese sobre implante, tá? Então, a prótese, ela trata de repor dentes perdidos. Essa prótese, ela pode ser feita sobre dentes ou sobre implantes. Eu vou fazer uma prótese sobre dentes quando o paciente ainda não perdeu o dente. Ele tem a raiz dele, tá? Se esse dente perdeu essa raiz, então eu preciso colocar um pino de titânio. Cirurgicamente, eu instalo o pino de titânio no osso desse paciente, tá? E pra substituir a raiz dentária. E aí, eu faço uma prótese sobre implante. Então, tecnicamente, a diferença é essa. Tem um ponto importante aí, em relação a, assim, qual... Quando indicar, vai depender um pouquinho. Nesse caso, a gente vai considerar um pouco a vontade do paciente, tá? E as vantagens e desvantagens de cada uma, né? Pra indicar o melhor pra aquele paciente. Então, uma coisa que a gente considera é quando o paciente... Tem paciente que fala pra você, olha, eu não quero passar por cirurgia, tá? Então, a gente não vai fazer implante. Porque implante, necessariamente, a gente não vai fazer a prótese sobre implante. Porque, necessariamente, eu tenho que fazer uma cirurgia, tá? Quando eu tenho perdas unitárias, onde eu perdi um único dente, por exemplo. E os dentes do lado são saudáveis, né? A primeira indicação seria o implante. Por quê? Porque, senão, eu vou ter que comprometer os dentes laterais, que estão saudáveis, preparando esses dentes pra fazer uma prótese fixa, tá? Enquanto que o implante, eu não preciso tocar os dentes do lado. Eu faço uma perfuração no osso e a minha prótese vai ficar isolada, facilitando a higienização, tudo, tá? Agora, se o paciente... A gente tem que respeitar, porque tem pacientes que já viraram primeiro e disseram, olha, eu não quero cirurgia. Então, aí a gente vai pensar na prótese sobre dentes e não sobre implante. Uma última pergunta, né? Pra chegar nesse ponto, é porque a pessoa perdeu o dente. O que leva à perda de dentição? A perda dentária, ela pode ocorrer por vários fatores, tá? Um dos principais seria a carie dentária, né? A carie dentária, quando ela não é bem diagnosticada, não há aquela prevenção, ela vai se aprofundando e ela vai causando um agravamento nesse dente, né? Que a carie, na camada superficial do dente, ela começa a se aprofundar até atingir o que a gente chama de polpa dentária, né? É onde estão os nervos. Nessa polpa dentária, pode haver a formação, então, de um abscesso, aí já começa a comprometer os tecidos de sustentação desse dente, começa a dar uma mobilidade nesse dente, muitas vezes ocorre a perda dentária. Mas também existem outros fatores que são os traumas, tá? Problemas periodontais, que são problemas na gengiva, né? São todos os problemas que podem levar a uma perda de dente. O que só reforça aqui, visite o seu dentista... Regularmente. ...com uma certa periodicidade, né? Com certeza, isso. Doutora, eu queria agradecê-la por esse bate-papo, adorei a nossa entrevista. E antes de encerrar, eu gostaria que você passasse pra gente o seu serviço, né? Onde a gente te encontra, os seus contatos. Bom, eu tô localizada na Avenida Doutora Eloy Chaves, né? Nós temos o telefone, você gostaria de telefone e tudo? Sim, pode passar o seu telefone, as redes sociais. Ah, tá. Nós estamos presentes na rede social, no Instagram, no Facebook, né? O telefone fixo é 3521 8518, né? E temos também o WhatsApp, que também nas redes sociais, no Instagram, já tá colocado e disponível pra quem tiver interesse.